Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês e mais uma especificação de uma Moneyboard, tá? Quero apresentar uma das placas de LGA 775, bem conhecidas, talvez você já deve ter usado esses tipos de placa, tá bom? O modelo específico está relacionado aqui, P4M900M2, uma placa-mãe LGA 775, vamos ao fabricante do processador que é a Intel, o soquete do processador é LGA 775, soquete T, processadores compatíveis com Intel Celeron D, memória, número de slot de memória 2, memória interna máxima 4GB, bom, interno, número de conexões USB de 2.0 duas entradas e número de conexões SATA duas entradas. Bom pessoal, conector de saída SPDIF, tá bom? E também conector de áudio do painel frontal, entrada de áudio CD auxiliar, conector de energia ATX 24 pinos, conector Aventuinha de eletricidade, conector Aventuinha do CPU, alerta de intrusão na estrutura. Bom, portas do painel traseiro, número de portas USB 2.04, portas de internet LAN RJ4511, portas do painel traseiro, número de portas PS2, duas entradas, que seria mouse e teclado, número de portas VGA, entrada de sub, uma entrada, tem também a saída de IDPONI, uma entrada, entrada de microfone e também número de portas paralelas, que seria uma entrada. Número de portas seriais, uma entrada. Bom, controlador LAN, realtec RTL8201CL, recursos de rede de 10 a 100, fresh internet e características, chipset da placa-mãe, via P4M900, chip de áudio, realtec ALC883, saída para canais de áudio, 7.1 canais, fator de forma da placa-mãe micro ATX e tipo de fonte de energia ATX, dimensões e peso, largura 244 mm e profundidade de 210 mm. Bom, em outros recursos especiais, tipo de interface de controlador segundo UltraDMA1331006633, tipo de interface de controlador serial ATA, ATA2 e conector de driver de disquete flexível também. Bom, pessoal, deixa eu virar a placa aqui ao contrário. E está aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.